Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou fazer um vídeo ali na Marshalls pra vocês atendendo pedidos, né? Vou mostrar um pouquinho de roupa, sapato, skin care, maquiagem Vamos ver o que a gente encontra por lá Não sei se você percebeu, mas eu tô de cabelo novo Eu tô passada, chocada Gente, cortei, cortei tudo sem medo de ser feliz Porque tá chegando calor aqui e é muito quente E o cabelo curto é muito mais prático nesse verão Então bora lá e chega de enrolação E assim como toda loja de departamento aqui nos Estados Unidos Essa loja é enorme Então eu vou focar nas coisas que vocês me pediram pra mostrar, tudo bem? É, tá bom Vocês pediram roupa, sapato, maquiagem, skin care Então eu vou começar aqui pelos sapatos Nessa época do ano a gente encontra muito chinelinho, croques, sandálias Porque é primavera, verão E a gente encontra até havaianas Eu achei aqui essa azulzinha R$ 9,99 Mas só tem assim, azul Não tem de outras cores E essa é da Corrinha Fina Já essa sandalinha polêmica, croques Tá R$ 24,99 Eu falo polêmica porque eu não gostava Mas agora eu gosto, gente Eu juro que eu gosto Quando eu vou pro lago eu gosto de usar croques Mas enfim Aqui a sessão de promoção das mulheres Mas são só números grandes Esse aqui, ó, R$ 9,5 Tamanho R$ 9,5 é gigante Esse tênis da New Balance Mas é bonito Só que é muito grande É tipo R$ 42, sabe? No tamanho do Brasil Olha esse aqui que bonito também O Reebok R$ 28 Nossa, eu gostei Ele é uma cor Tipo um creme Com um azul clarinho Mas é tamanho, cadê? Ah, é tamanho 10, gente É gigante Eles são todos tamanho 10, 9,5 Por isso que tá aqui nessa área de promoção Porque são os tamanhos que não saem Os tamanhos que mais saem são 7, 7,5, 8, 8,5 Que é geralmente entre 36, 37, 38 aí do Brasil Aqui desse lado é a linha de sapatos masculinos Área de promoção também Vamos ver o que a gente acha por aqui Tem esse aqui da Reebok Bonito também E ele tá na promoção por R$ 32 Mas agora voltando à seção dos sapatos femininos Achei esse tênizinho aqui bem bonitinho É imitação do All Star Tá R$ 19,99 Mas eu achei uma gracinha Aqui tem várias sandalinhas Esse aqui já é tamanho 8 Tem essa daqui bem bonitinha Imitando corda, palha Um material bem interessante Tem essa daqui da Tommy Hilfiger Gostei da cor dela, o saltinho E ela tá com etiqueta vermelha R$ 19 Tudo que tiver com etiqueta vermelha, amarela É que tá na promoção Bonita a sandália, eu gostei Eu achei esse chinelinho aqui da Michael Kors E eu gostei da cor dele Ele é um beige Com dourado Um rosê, né Um dourado meio rosê E ele tá R$ 24,99 Eu vi esse sapato beige aqui E eu fiquei muito curiosa pra ver Ai que lindo Um nude da Calvin Klein Muito lindo Super clássico esse modelo Quanto será que tá? Ó, de R$ 55,00 Tá R$ 34,99 Olha essa sapatilha que interessante R$ 29,99 Ela tem esse material Que é um... Tipo uma malha Eu não sei explicar como é que é Mas eu achei bonita Ai aqui é tudo meio junto e misturado Sabe? Sandália Com tênis Com sapato de salto Tem que garimpar Aqui tem sapatilha Eu não gosto muito de sapatilha assim não Olha que bonita essa Olha, é de couro material Muito bonita Quanto será que tá? Olha, é feita na Itália Em couro italiano R$ 49,99 Meio carinho E aqui tem mais sandalinhas Tem essa daqui Com esse salto Que eu esqueci o nome Tá R$ 49,99 Mas eu também não curto Esse tipo de salto Eu acho meio difícil Achar sapato bonito assim Aqui nos Estados Unidos Sandalinha, sabe? Olha, esse tênis é bonitinho Quem gosta assim desse tênis Modelo mais grosseiro Tá R$ 24,99 Mas então Eu prefiro comprar Sapato de salto Sandália No Brasil Eu acho mais bonito Olha essa daqui Que interessante Gente É uma borracha Olha que só A correia dela É uma borracha Eu gostei da cor Só não gostei do salto Tá R$ 29,99 Da Dine West Ah, essa daqui Já faz meu estilo A cor O salto O modelo Muito bonita Essa eu gostei E essa tá R$ 39,99 Agora vamos no meu setor favorito Que é Coisas pra cabelo Vou deixar linkado aqui O vídeo que eu fiz Todos os meus produtos de cabelo Pra vocês verem O que eu tenho Tá bom? Mas depois que vocês Terminar de assistir esse E olha só Aqui tem joico Maravilhoso Potão De condicionador O litrão Vamos ver R$ 19,99 Super vale a pena Comprar joico aqui E tem várias outras marcas Também Além da joico Marcas boas Como a Tia Living Proof Tem muita marca boa Olha o que eu achei Aqui ó Tá vendo? Tia Tem vários produtos Da Tia Tia É ótimo E é super caro E aqui tá bem barato E olha só o que eu achei Aqui Nunca tinha visto Produtos da Vela Aqui E esse creme Ele é ótimo Mas ele é caro E tá só R$ 7,99 Aqui Ai Acho que eu vou ter Que levar Mais um Pra minha coleção De produtos Pra cabelo Desse lado Eu achei Mais produtinhos Da Joico E também Outras marcas Mas a Joico É excelente Olha Mais um da Vela Ai meu Deus do céu É agora Glória A Deus Gente Eu vou ter que comprar Esse também Porque assim Eu nunca acho Coisas da Vela E esse tá só R$ 7,99 Também Então vamos dar um desconto Porque a gente nunca acha Então quando a gente acha Tem que comprar Né Mas vão ser só esses mesmo Aqui ó Condicionador intenso Da Joico Maravilhoso R$ 10,99 Essas lojas de pontos de estoque Como Marshalls TJ Maxx Se você achou Alguma coisa que você gostou Compra Por exemplo Esse levinho aqui Da Joico R$ 12,99 Só tem ele Se eu voltar aqui amanhã Já não vai ter mais Olha esse vidrão aqui De shampoo K-Pack da Joico R$ 19,99 Se eu venho aqui amanhã Já não tem mais Entendeu É assim que funciona Então tem que levar na hora Essa linha It's 10 É ótima Eu tenho o levinho Dessa linha Ele é maravilhoso Todos os produtinhos Dessa linha São bons Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Quanto tá saindo Esse levinho R$ 14,99 E tem também O creminho Pra fazer hidratação No cabelo Aqui tem a linha Da Bad Head E ele tem o olhinho Protetor térmico Maravilhoso 10,99 Aqui tem esse estande Com bastante cero Uns creme de hidratação Pro rosto Bastante coisa Antidade Pra área dos olhos Mas tá tudo assim Meio junto E misturado E bagunçado Geralmente O skin care Tem a sua área própria Mas como tá chegando O dia das mães Eu acho que eles colocaram Aqui esse estande Pra ficar mais fácil Das pessoas verem Os produtos E já sair comprando Eu acho que sim Mas eu vou mostrar Pra vocês O corredor de skin care Daqui Então chegamos aqui No corredor de skin care Vou mostrar Algumas marcas Conhecidas pra vocês E tem algumas também Que eu nunca ouvi falar Mas tem aqui Eu vou mostrar Clinique A gente sabe Que é excelente Tem alguns produtinhos Não tem muita coisa Como na TJ Maxx Mas tem alguns produtinhos sim Tem o hidratante Queridíssimo Da Elizabeth Arden Tá só R$19,99 Tem L'Oreal Sempre mostro pra vocês Revitalift Tem essa linha aqui Chamada Kate R$19,99 Também Não conheço Não ouvi falar Mas tem aqui Tô mostrando Essa linha é ótima Não sei falar o nome Mas é muito boa E olha Tá vendo Não tem muita coisa Gente Eu acho que é porque Eles colocaram lá No outro setor Ó Número 7 Número 7 é bom R$7,99 Sempre mostro pra vocês Nos vídeos de farmácia Ah Esse aqui Estelauder Excelente Produto excelente Quanto tá Caro R$39,99 Mas é ótimo E aqui tem também Alguns protetores solares Tem aqui babosa Eu preciso comprar babosa Eu preciso comprar babosa Pra usar com aquele meu aparelhinho De microcorrente Acho que eu vou pegar Esse daqui Esse aqui é maior Deixa eu ver Esse daqui Ah Eu vou levar esse Gente E pessoal Agora a gente vai no setor De maquiagem Vou mostrar pra vocês Aqui então As espondinhas De maquiagens Eu adoro espondinha Eu acho que dá um acabamento Excelente E aqui tem muita variedade Tanto de preço Quanto de marca Quanto de cor De formato Aqui tem alguns pincéis Eu sempre recomendo Essa marca EcoTools É excelente Não tem tanta variedade Quanto na TJ Maxx Vou deixar linkado aqui O vídeo da TJ Maxx Mas tem alguns produtinhos sim Aqui eu achei Algumas máscaras Para cílios Gente Não tem tanta variedade Quanto na TJ Maxx Não, sabia? Olha, a única coisa Que eu achei aqui Interessante Foi essa mini máscara Da MAC Tá R$6,99 E aqui desse lado Eu achei mais espondinhas De maquiagem Adoro Sou fã de espondinha Mas gente Não tem muita maquiagem E honestamente Tem muita gente Ali no outro setor Que tem mais algumas maquiagens Aí eu não vou mostrar Para vocês não Mostro em outro vídeo Tá? Olha essa daqui Da marca Creme Coreana Ótima também É que eu fico com vergonha Gente Quando tem muita gente Em volta Aqui tem esponjinha Na promoção E já mudando Assim do setor Super aleatoriamente Vamos às bolsas Que vocês sabem Eu adoro bolsa E eu achei essa daqui Tão bonitinha Pequenininha R$24,99 Só não sei Que marca Que é essa bolsa Mas eu achei Uma graça Então Aqui na Marshalls Para comprar bolsa E sapato É melhor do que a TJ Maxx Já a TJ Maxx Para comprar Skincare Maquiagem É melhor que aqui Então elas sempre Vão ter uma coisa Que numa loja É melhor que a outra Entende? Olha essa bolsinha Que bonita Agora tá usando Muitas cores Assim né Mais chamativas Essa é da Nine West R$19,99 É pequenininha Mas eu achei Uma gracinha Muito bonitinha Aí tem a Begezinha Que vocês sabem Que eu sou a louca Do Bege Achei bonita Essa daqui também Da Steve Madden R$24,99 Achei essa daqui Da Guest Tão bonitinha R$29,99 Bem a cara Do verão E tem branca Também No mesmo modelo Também R$29,99 E eu achei Essa daqui Interessante O material Parece palha E esse amarelo Bem verão E aqui Michael Kors Michael Kors É meio carinho R$129,99 Mas claro Bem mais barato Do que Na loja Da Michael Kors De verdade Tem essa aqui Com azul Tem essa branca Com rosa R$119,99 Bonita Gostei Bastante variedade Aqui desse lado Eu achei algumas Bolsas da Aldo A Aldo É uma marca Muito boa Eu até que gostei Dessa daqui Eu achei Talvez Com muita informação Mas eu achei Bonita a cor R$39,99 O que vocês acharam Meninas Deixa aí pra mim Nos comentários Se vocês gostaram Dessa bolsa Atendendo a pedidos Da minha querida Sobrinha Ana Paula Beijo Paulinha Vou mostrar pra vocês Algumas roupinhas Aqui Gente São roupas De verão Porque agora É primavera Verão Adorei esse vestido Deixa eu ver Quanto tá R$39,99 Mas eu achei Uma graça Super fresquinho Ai esse branco Que lindo Também R$39,99 Também R$39,99 Mas ou é super grande Ou super pequeno Extra small Extra large Ai já não dá Bastante vestidinho Muita roupinha Assim Fresquinha Porque o calor Aqui Gente Não é brincadeira Né Vocês sabem Eu moro aqui No deserto Então é quente Mesmo De verdade Aqui tem Outros vestidinhos Eu achei bonitinho Esse daqui Com a flor Azul A flor amarela Bem fresquinho E eu gostei Desse daqui Quer dizer Não gostei Desse detalhe Aqui de baixo Mas eu gostei Que ele é decote V E ele é Da dona Karan New York Essa marca é boa Tem esse cintinho Aqui no meio Pra amarrar É bonitinho Só não gostei Desse detalhe Embaixo Parece uma capa De botijão de gás Meu Deus Ah eu vi uns Aqui listradinhos Deixa eu ver Ah aqui Que graça Que bonitinho Bem fresquinho E eu gosto assim De listrado R$39,99 E é da Tommy Hilfiger Muito bonitinho O que vocês acharam Pessoal Deixa aí pra mim Nos comentários Vocês gostam assim De coisas listradas Agora tá usando muito Por aqui Ó bolinha também Uma graça Só que esse aqui É o tamanho Extra small Então é tipo Super pequeno Aqui eu achei uns croppedzinhos Uma malha muito boa Forradinho por dentro Super fresquinho R$14,99 É um pouquinho caro Se a gente compara Com os croppedzinhos Lá da Shein Que são R$5,00 R$3,00 Às vezes acha Mas esse daqui O tecido É muito bom E aqui Mais camisetinha Camisetinha simples R$12,99 Tem bastante blusinha Aqui desse lado São calças Aqui tem Umas calças Com os tecidos Esse aqui Tá tudo emaranhado Pera aí gente Deixa eu desembolar aqui Olha essa calça Eu achei legal Tá R$16,99 Com a barrinha assim Tá o mesmo preço da Shein Pelo jeito Calça né Mas calça Eu acho complicado Comprar na Shein Porque é bom Provar antes Né gente De comprar Essa daqui Não tô mais terroso Porque parece Que é meio capre São umas calças Até que Interessantes Viu Eu gostei dessa Olha que legal Essa aqui é um Uma pegada Meio cargo E ela é de linha Ela é 100% Linha Quanto será que tá R$19,99 Dá pra ver R$19,99 É de linha Aí tem assim Listradinho Será que tá Essa daqui R$19,99 Parece linha Também Que bonita Com bolso Uma graça Aqui eu achei Essa camisa Listradinha Da Tommy Tão bonitinha R$24,99 Olha só A manguinha O detalhe Bonitinha Tô falando Gente Tá usando Muita coisa As estradas Olha esse colete Que lindo Só R$18,99 Só R$18,99 Nossa É um tecido Bem pesado Dá pra perceber Que é bem Estruturado Muito bonito Só que eu não gostei Dessa cor Assim Esse verde Abacate Claro Sabe E aqui Aqui tem Mais blusinhas Mais camisetinhas Eu voltei Aqui nessa Seção E eu achei Essa máscara Escondida Ali atrás Essa é Também Da vela Tá R$8,99 Só Vou levar Ela também Gente Eu sou doida Por esses Negócios de cabelo Não tem jeito Pessoal Então eu vou Encerrando esse vídeo Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Claro Clique em gostei Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E deixa aí nos comentários O que você gostaria De ver nos próximos vídeos Que eu vou procurar Trazer pra vocês Com o maior carinho Um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau